Fala pessoal, essa aqui é a JBL Go, tá? Ela tá um pouco gasto aqui, mas é porque essa aqui a gente usa diariamente, tá? Esse aqui é o botão de liga-desliga, Bluetooth de menos, mais e do telefone pro Google Voice, tá bom? Ela tem com o microfone já embutido, ela tem uma potência de 3 watts, uma duração de 5 horas. Como eu falo em todos os vídeos, não é porque você tá escutando ela com volume máximo que ela vai durar 5 horas, tá? O volume máximo ela vai durar bem menos. Essa aqui é o volume máximo que a gente consegue colocar ela. Ela vem desse jeito aqui galera, lacrada totalmente original, beleza? Então é isso aí pessoal, valeu. Sigam a gente aí nas redes sociais, tá bom? Nosso Instagram é xt.imports E aí